Fala aí rapaziada, beleza? Essa é a faixa 8 de abril aqui em Cuiabá, Mato Grosso. São 8 horas da manhã. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do trânsito aqui em Cuiabazão. Cuiabazão, Mato Grosso. Cidade quente. Agora tá fresquinho, né? Mas espera da 9 horas em diante, você vai ver aqui o bicho fervendo aqui em Cuiabá. Esse mês de agosto é um mês crítico aqui em Cuiabá. É muito quente, muito, muito, muito quente. E a umidade do ar cai lá embaixo. Então a gente tem que colocar aquele famoso baldinho com água, entendeu? Ou ter aquele umidificador de ambiente, né, cara? Que é muito quente. Mas é uma excelente cidade pra você ter um negócio, viu? Você sair do CLT e ser dono do seu próprio negócio. Claro, não tem que ter preguiça não, filho. Não tem feriado, não tem final de semana. Pelo menos no começo, né? Até você conseguir conquistar seu espaço. Ave Maria, filho. Eu, eu que na realidade saí lá do Paraná, Curitiba, vim pra cá. Já vai fazer 5 anos que eu tô aqui. No começo foi sofrido, velho. Foi sofrido por quê? Porque aí você sai de uma cidade, você tá lá praticamente na sua zona de conforto, e aí você vem pra uma outra cidade, cara, completamente diferente. Clima, tudo, sabe? Cultura deles, tudo. Aí você sofre bastante. Mas aí depois você vai se adaptando, entendeu? E principalmente igual eu, entendeu? Cheguei aqui sem emprego, sem nada. Sem moradia, vim na louca mesmo, entendeu? Tem hora que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e vim na doida mesmo. Vai fazer agora, dezembro de 2023, vai fazer 5 anos que eu tô morando aqui. E não me arrependo não, cara. Me arrependo não, hoje eu tô feliz, graças a Deus. Saí do CLT, hoje eu sou dono do meu próprio negócio. Tenho um delivery de comida japonesa. Passo bem, vivo bem. Tô feliz aqui em Cuiabá. Então essa é a dica que eu dou. Se você quer vir pra Cuiabá, vem, entendeu? Mas assim, vem já pensando o que você pode fazer, entendeu? Principalmente nessa área de alimentação, é muito boa, entendeu? E... Tocar pra frente, filho. Agora não vim aqui pensando... No começo tudo bem, até pode ser você vir, arrumar um emprego aí e tal. Mas não ficar por muito tempo, entendeu? Porque a oportunidade te dá... Cuiabá te dá muita oportunidade pra você ter seu negócio, ser dono do seu próprio negócio, entendeu? Então é isso. Essa é a dica que eu dou aqui em Cuiabá, Zó, Mato Grosso, ou um pouquinho da cidade, ó. Dependendo da cidade que você vir, você vai sentir o calorzão, mas... Lugar perfeito não existe, né, velho? Mas o importante é você ser feliz, trabalhar lá pros outros, ser dono do seu próprio negócio. Todo mês você não correr aquele perigo lá de, ah, ficou fraco, vamos... Muito obrigado pelos seus serviços, entendeu? Aí isso só depende de você. Você fazer seu negócio, você se dedicar bastante, você mesmo fazer seu salário, você mesmo conquistar suas coisas, isso aí depende de sua financeira. Beleza, pessoal? Então um pouquinho de Cuiabazão, Mato Grosso aqui, ó. Praça 8 de Abril. Parei aqui pra trocar essa ideia com vocês. É isso. Se gostou, deixa o likezão, monstro aí. Deixa nos comentários aí qual que é o assunto que vocês querem ver aqui de Cuiabazão, o que a gente vai fazendo, beleza? Valeu, pessoal.